Hoje nós vamos ver o critério de estabilidade assintótica para filtros I e R na estrutura látice de ordem N causais. O que a gente viu em termos de estabilidade assintótica no domínio da transformada Z? Suponha um determinado filtro cuja função de transferência H de Z é dada pela razão entre os polinômios B de Z e A de Z. O critério que a gente viu antes para a estabilidade assintótica desse filtro é, no caso causal, que os polos ou as raízes de A de Z estejam todas no interior do círculo unitário, ou seja, se ZI é raiz de A de Z, o sistema causal I e R vai ser assintoticamente estável, se em módulo as raízes ZI são menores do que a unidade. Esse foi o critério de estabilidade assintótica e agora a gente quer ver um critério para estabilidade assintótica não em termos das raízes do polinômio A de Z, mas em termos dos coeficientes de reflexão da estrutura látice. A gente vai ver, inclusive, que é uma forma de você verificar a estabilidade assintótica sem ter que computar as raízes do polinômio A de Z. Então o teorema é o seguinte, um filtro IR de ordem N causal na forma látice é assintoticamente estável, eu vou abreviar aqui por AS, se e somente se, em módulo os coeficientes de reflexão forem todos menores do que 1, para I aqui, 1, 2, até N. Nós vamos mostrar a Ida, ou seja, se o sistema for assintoticamente estável, então os KIs são em módulo menor do que 1, a volta é trivial, é só fazer o caminho de trás para frente. Por conveniência, nós vamos tratar de um caso aqui, que eu vou chamar H de L de Z a R, ou seja, eu vou fazer o numerador B de Z igual a 1, porque a estabilidade assintótica vai independer do numerador B de Z, só vai depender do denominador A de Z. Então nós vamos fazer um caso aqui em que o H de L vai ser o A de L de Z, o subíndice L aqui só está denotando a ordem do sistema, nós podemos variar a ordem aqui de primeira ordem até a ordem N, porque a gente viu que no caso da estrutura látice a gente pode construir o filtro aumentando a ordem, acoplando em série mais um módulo elementar de primeira ordem da estrutura látice. E a gente viu no material passado, que no caso a R, a função de transferência é dada por 1 dividido por PL de Z. O PL de Z é aquele polinômio relacionado à entrada normalizada por E0, é só consultar algo que a gente viu antes. Que outra informação que a gente tem? A gente tem informação sobre a fórmula do aumento de ordem. A gente sabe que o PI de Z é dado pelo PI menos 1 de Z mais KI, Z elevado a menos I, que multiplica PI menos 1 de Z inverso. Vou listando aqui algumas informações que a gente conhece do que a gente viu antes. Então vamos fazer uma prova por indução. A gente vai começar com um caso em que L é igual a 1, ou seja, um caso de primeira ordem. No caso de primeira ordem, a gente tem que o H1 de Z vai ser dado por 1 sobre o A1 de Z, que vai ser igual a 1 sobre o P1 de Z. E a gente viu que o P1 de Z é igual a 1 mais K1 Z elevado a menos 1. É só verificar o material anterior. Muito bem. Qual é a raiz de P1 de Z? Que tem raiz Z1 igual a menos K1. E como a gente está partindo do pressuposto que o sistema é assintoticamente estável, então módulo de Z1 é menor do que 1, o que implica que o módulo de K1 também vai ter que ser menor do que 1, por causa de primeira ordem. No processo indutivo, começando para L igual a 1, a gente verifica que, de fato, se o sistema for assintoticamente estável, no caso de primeira ordem, o coeficiente de reflexão K1 tem que ser menor do que 1. Qual o segundo passo do processo indutivo? É formular a hipótese de que o teorema vale para L igual a N menos 1. Então nós vamos supor, por hipótese, que as raízes de PN menos 1 de Z, porque o HN menos 1 vai ser 1 sobre PN menos 1 de Z, ou seja, PN menos 1 de Z, tem raízes ZI, I de 1 até N menos 1, e, porque o sistema é assintoticamente estável, o módulo de ZI é menor do que 1, para todo I, de 1 até N menos 1. Então essa é a nossa hipótese. Agora nós vamos verificar se, usando a hipótese, o teorema vale para L igual a N. Para L igual a N, a gente tem que o HN de Z vai ser dado por 1 sobre PN de Z, e a gente vai supor que ZN é raiz de PN de Z. A gente tem N menos 1 raízes até o polinômio de ordem N menos 1, a gente acrescentou mais um estágio de treliça, chegou ao polinômio de ordem N, PN de Z no denominador, na função de transferência, e acrescentou mais uma raiz. Então ZN é a enésima raiz associada ao polinômio PN. Portanto, PN de ZN é igual a 0. E a gente consegue escrever o PN de Z em termos do PN menos 1 de Z. Porque a gente sabe que isso aqui vai ser igual a PN menos 1 de ZN, seguindo a fórmula de aumento de ordem, mais KN Z elevado a menos N, PN menos 1 de ZN inverso. Não preciso mais dessa fórmula de aumento de ordem, posso apagar isso aqui. Muito bem, daqui a gente tem que 1 sobre KN vai ser dada pela razão entre ZN elevado a menos N, que multiplica PN menos 1 de ZN inverso, dividido por PN menos 1 de ZN. Pensando em termos de uma variável complexo arbitrária Z, não um valor complexo específico ZN, essa razão define um filtro passa-tudo. Então isso aqui a gente pode dizer que é um filtro passa-tudo de ordem N. Um H all-pass avaliado aqui em ZN. Só lembrar que para um filtro do tipo passa-tudo, a ordem dos coeficientes do polinômio do denominador é revertido no numerador. Então isso define aqui um filtro do tipo passa-tudo, avaliado aqui em Z igual a ZN. Agora a gente pode estudar a propriedade do filtro passa-tudo. Eu vou primeiramente apresentar uma propriedade e depois a gente demonstra essa propriedade. E já que a gente está querendo verificar o módulo, vamos estudar o módulo desse cara. Se a gente aplicar o módulo, a gente tem que 1 vai ser igual a módulo de KN que multiplica o módulo de H, passa tudo de ZN. Apliquei o módulo lá de K, apliquei o módulo lá de K e multipliquei esse cara por esse cara. Então a gente tem essa relação aqui, que vai definir o comportamento de KN em módulo vai ser o comportamento em módulo do filtro passa-tudo, avaliado num ponto complexo ZN. A gente tem por propriedade que um filtro passa-tudo, H ao pés de Z. O módulo vai ser maior do que 1 se o módulo de Z for menor do que 1. O módulo vai ser igual a 1 se o módulo de Z for igual a 1. E o módulo vai ser menor do que 1 se o módulo de Z for maior do que 1. Nós vamos demonstrar essa propriedade aqui, mas vamos por hora assumir que ela é válida e daí verificar que o módulo de KN vai ter que ser menor do que 1. Por quê? Porque o nosso filtro é causal e assintoticamente estável. Então pela estabilidade assintótica, a gente garante que o módulo de ZN é menor do que 1. Então a gente está nesse caso aqui. Ou seja, o módulo de ZN é menor do que 1, o que implica que o módulo do filtro passa-tudo avaliado em ZN é maior do que 1. Então esse cara aqui, para o caso assintoticamente estável, é maior do que 1. Isso implica como esse termo é recíproco desse, que o módulo de KN é menor do que 1. Então por indução a gente mostra. Partindo do L igual a 1 e formulando a hipótese indutiva de que o resultado vale para L igual a N menos 1, a gente demonstrou aplicando a hipótese que o resultado vale para L igual a N grande. O que ficou faltando aqui, e que a gente apresentou até agora, mas não demonstrou, é que vale essa propriedade aqui para filtros do tipo passa-tudo. Se a gente aceitar que essa propriedade vale, a gente demonstra o teorema, pelo menos, a ida. Ou seja, se o filtro for assintoticamente estável, então os coeficientes de reflexão em módulo têm magnitude menor do que 1. O se e somente se implica que você tem que demonstrar a volta. Ou seja, se na estrutura látice de um filtro causal os coeficientes de reflexão têm magnitude menor do que 1, então o filtro é assintoticamente estável. É só fazer o processo inverso. Por indução, é possível mostrar esse teorema, o que produz para a gente uma forma simples de verificar se o filtro é assintoticamente estável, rodando o processo recursivo, que transforma os coeficientes da forma direta para os coeficientes da forma látice. Se a gente fizer aquele processo que são manipulações simples, de sequências, e verificar que, em módulo, todos os coeficientes de reflexão são menores do que 1, então o sistema é assintoticamente estável. Se a gente não conseguir rodar o processo recursivo, porque vai acontecer uma divisão por 0, ou seja, tem alguma raiz Zn em cima da circunferência unitária, isso vai indicar para a gente que o sistema ou é instável ou marginalmente estável. Se por acaso tiver raiz em cima da circunferência unitária, e fosse raiz simples, e não tiver nenhuma raiz fora do círculo unitário, o sistema é marginalmente estável. Raiz em cima do círculo unitário, mas com multiplicidade maior do que 1, vai implicar no sistema instável. É mais uma das vantagens da estrutura látice em relação à forma direta. Muito bem, agora vamos tentar demonstrar essa propriedade aqui. Vamos copiar de novo essa propriedade. Para cá, o filtro passa tudo em módulo, vai ser maior do que 1, se módulo de Z for menor do que 1, vai ser igual a 1, se o módulo de Z for igual a 1, e vai ser menor do que 1, se o módulo de Z for maior do que 1. A gente vai fazer isso para um filtro de ordem 1. Suponho que você tem um filtro de ordem N, você pode escrever o H do filtro passa tudo como um produtório de elementos de primeira ordem. Eu posso escrever um filtro passa tudo, vou colocar aqui de ordem N, de Z, como sendo um produtório de 1 até N de termos de primeira ordem, ou seja, 1 menos uma raiz aqui, ZI, Z menos 1, e pela simetria dos coeficientes, considerando que o caso mais geral é que esses coeficientes podem ser complexos, eu vou ter menos ZI conjugado, mais Z elevado a menos 1. Então eu tenho um produtório de termos de primeira ordem para compor um filtro de ordem N, ou seja, N termos aqui. Naturalmente, se eu aplicar um módulo aqui, vai ser equivalente a eu aplicar um módulo aqui. E mais ainda, se eu fizer módulo ao quadrado aqui, vai ser equivalente a eu fazer módulo ao quadrado aqui. Então basta estudar, por exemplo, o caso de um filtro passa tudo de primeira ordem. Ou seja, vou pegar o I igual a 1, por exemplo. Então isso vai ser, se eu fizer um módulo ao quadrado do primeiro termo, a gente vai ter menos Z1 conjugado mais Z menos 1 quadrado dividido por 1 menos ZI Z1, melhor dizendo, Z1 Z menos 1 quadrado. Aqui cabe um lembrete, de manipulação de números complexos, se U e V pertencem aos complexos, módulo de U mais V quadrado é igual ao módulo de U quadrado mais módulo de V quadrado mais aqui duas vezes a parte real de U V conjugada. lembrete de manipulação de números complexos. Para facilitar a nossa vida, a gente vai escrever isso aqui em termos de Z e não de Z menos 1. Vou multiplicar embaixo e em cima aqui por Z. Então isso vai ser igual a módulo de menos Z1 conjugado Z mais 1 quadrado e aqui vai ser Z menos Z1 quadrado. Agora sim, a gente vai escrever esses termos. Isso aqui vai ser U, isso aqui vai ser V, então vai ser módulo desse cara aqui ao quadrado que vai ser módulo de Z1 quadrado que multiplica módulo de Z quadrado. mais módulo desse cara aqui ao quadrado mais 1 mais 2 vezes a parte real desse cara que multiplica isso conjugado que vai ser menos Z1 conjugado Z. E aqui a gente vai ter no denominador UV, tá? Então vai ser módulo de Z quadrado mais módulo de Z1 ao quadrado mais 2 vezes a parte real de menos Z1 asterisco Z. Tá? Esse cara aqui é o U e esse cara aqui é o V. Tá? Então estou fazendo asterisco aqui. Muito bem. Agora a gente vai estudar essas três situações aqui, né? módulo maior que 1 módulo igual a 1 e módulo menor do que 1. Tá? Se isso aqui vale para módulo vai valer para módulo ao quadrado. É a mesma ideia. Então se a gente fizer aquela expressão comparar essa expressão aqui, né? Agora para três situações diferentes. Essa expressão vai ser menor do que 1 vai ser igual a 1 e vai ser maior do que 1. Tá? Olhando esse caso aqui, né? O que a gente tem? A gente nota de cara aqui que esses dois termos aqui vão se cancelar. Então a gente vai ter para o caso 1, né? que vai ser um módulo do alpeço de primeira ordem de z quadrado aqui menor do que 1. Tá? Então a gente vai ter que módulo de z1 quadrado que multiplica módulo de z quadrado mais 1 vai ser menor do que módulo de z quadrado mais módulo de z1 quadrado porque esses dois termos aqui se cancelaram. Passa esses caras aqui para o lado direito. Então 0 vai ser menor do que módulo de z quadrado mais módulo de z1 quadrado menos 1 menos módulo de z1 quadrado que multiplica módulo de z quadrado. Aqui a gente tem que 0 vai ser menor. Eu vou pegar esses dois termos aqui módulo de z quadrado menos 1 tá? Aqui eu vou colocar em evidência menos z1 quadrado então menos módulo de z1 quadrado em evidência então aqui vai dar menos então vai dar módulo de z quadrado menos 1 agora eu posso colocar esse termo aqui módulo de z quadrado menos 1 em evidência então você tem módulo de z quadrado menos 1 em evidência isso vai ser 1 menos módulo de z i quadrado agora fica mais claro né? A gente está considerando que o filtro passa tudo é assintoticamente estável ou seja todas as raízes z i né? dessa estrutura estão no interior do círculo unitário então consequentemente módulo de z i quadrado é menor do que 1 então pela estabilidade assintótica do filtro passa tudo né? implica pra gente que esse termo aqui 1 1 menos módulo de z i quadrado z 1 quadrado está entre 0 e 1 ora eu tenho um termo que está entre 0 e 1 e estou multiplicando por um outro termo né? e esse resultado tem que ser maior do que 0 a única forma disso acontecer é que esse termo aqui seja maior do que 0 caso contrário essa desigualdade não será satisfeita então daqui a gente tem que o módulo de z quadrado menos 1 tem que ser maior do que 0 o que implica pra gente que o módulo de z quadrado tem que ser maior do que 1 e o que implica que o módulo de z tem que ser maior do que 1 seria essa situação aqui o módulo ao quadrado é menor do que 1 que é satisfeita quando o módulo de z é maior do que 1 foi o que a gente obteve aqui se a gente considerar esse caso aqui ou seja a magnitude maior do que 1 é só trocar aqui a desigualdade né? esse cara aqui vai ser maior do que 1 esse menor vai virar maior né? tá ok? e assim por diante agora essa expressão aqui né? vai ter que ser menor que 0 menor que 0 tá? novamente pela estabilidade assintótica esse termo aqui tá entre 0 e 1 né? e para que esse produto aqui seja menor do que 0 esse termo aqui vai ter que ser menor que 0 né? esse termo menor que 0 implica que esse cara tem que ser menor do que 1 né? e esse cara tem que ser menor do que 1 satisfazendo esse critério aqui né? e por fim quando a gente tiver com a magnitude igual a 1 né? novamente o trivial é só substituir a desigualdade por igualdade né? esse cara vai ser igual a 1 né? esse cara aqui vai ser igual a esse não vai ter mais essa desigualdade isso aqui vai ser igual a 0 né? aqui também igual a 0 tá? novamente a gente vai ter 0 vai ser igual a esse produto desses dois termos esse termo aqui pela estabilidade assintótica é um termo que está entre 0 e 1 tá? e para que esse produto seja igual a 0 esse termo aqui tem que ser então igual a 0 né? então esse termo aqui tem que ser igual a 0 o que implica que o módulo de Z tem que ser igual a 1 tá? então a gente consegue demonstrar essa propriedade de filtros passa tudo por um caso aqui de ordem 1 mas sem perda de generalidade porque se vale para qualquer um desses termos de primeira ordem aqui vai valer para o caso geral que nada mais é do que um produtório desses termos de primeira ordem vai valer isso para o caso de ordem N também primeiro a gente demonstrou por indução que se o sistema IR de ordem N o filtro IR de ordem N na estrutura LAT causal for assintoticamente estável os coeficientes de reflexão tem magnitude menor do que 1 todos eles tá? e essa propriedade foi ancorada né? nessa outra propriedade de filtros passa tudo né? que em geral são avaliados em cima da circunferência unitária mas tem uma propriedade mais geral aqui se você avaliar para valores do plano complexo tá? e é uma forma fácil de você demonstrar essa propriedade dos coeficientes de reflexão pelo menos a parte da ida do teorema fica demonstrada mas também é uma outra forma de você verificar a estabilidade assintótica sem ter que calcular as raízes do polinômio a de z aqui eu estou supondo né? que não houve cancelamento de polos e zeros entre as raízes de B de z e A de z tá? a gente está falando de estabilidade assintótica aqui uma situação que a gente está considerando as raízes de A de z como se fossem os alto valores da matriz A da representação espaços de estados do sistema tá? então eu estou desconsiderando aqui cancelamento de polos e zeros que possam ter ocorrido ao fazer a razão entre B de z e a de z e a de z